Copa do Mundo, bora Brasil, aí Rafinha, tenta fazer a inversão buscando o Paquetá, mais uma vez a experiência do Tite, colocando o meia no armador pela beirada do campo. Alexandre tenta a arrancada, vai pra nível de fundo, cruzamento, chegou o Fred, gol! Isso foi pro Brasil lá em 2019, no Mineirão, na Copa Médica. Arrancada na direita, Ruang, tentou por dentro, tentou dominar o som, bateu bonito! GOOOOOOOL! 42 minutos, autorizado, Neymar Júnior, com fé no pé! GOOOOOOOL! Obrigado, arruma a Copa, Neymar Júnior, autorizado, partiu, Neymar, com fé no pé! GOOOOOOOL! Então vamos às mexidas, vai entrar o Coutinho com a camisa 11, pra saída do Neymar, aqui pros sul-coreanos é Neymaru, Neymaru, então o Neymaru tá saindo agora, pra entrada do... Paquetá pela direita, e o Jesus um pouco mais centralizado, né, porque ele pensa só pra falar um pouco mais do Jesus, mas vai... Vini Júnior ganhando, Paquetá arrumou o fio, Coutinho, GOOOOOOOL! Veja, principalmente na defesa, né, como a gente consegue tirar proveito, né, da saída de bola do aniversário... Gabriel, maestro, Gabriel Jesus, que lindo lance, vai fazer um golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Obrigado.